Fala galera e malta do canal, tô de volta hoje para um vídeo animal, vai ser um vídeo aí sem cortes, como furar onda Então como você já sabe, sem cortes aqui eu entro na água e fico aí mó tempão dando dicas pra vocês E eventualmente vem outras dicas de outras coisas que eu vou vendo ali na ação né, e vou vendo ali que eu posso aí tá ajudando vocês Então assim, quem tá começando a pegar onda, quem já pega onda e quer saber também os know-hows legais de como furar onda, esse dia é pra você Então lembra aí pra galera se inscrever no canal, deixar a curtida se é esse assunto que vocês gostam e vamos nessa, sem cortes, viu? É, tá valendo! E ó, antes de começar galera, eu queria falar uma parada interessante pra vocês Ali ó, mais encostado aqui dessas pedras, tem um crowd, então eu acho que é uma dica aí pra vocês já entrarem assim no mar mais tranquilo Porque a ideia de entrar no mar, pelo menos pra mim, é gastar o menos de energia assim possível Então assim, como tem um crowd ali, vou até deixar assim, como tem um crowd ali, geralmente quem tá aprendendo tem uma tendência de querer entrar na frente do crowd Pra surfar ali com a galera, porque acha que aquele lugar é o melhor lugar Na minha opinião, se você tá começando, vá pro crowd, fica ali pertinho das pessoas né, porque a gente tá lidando com o mar Então o mar é um ser que a gente tem aí que ir com calma pra conhecer Então assim, eu aconselho você sufar perto de um nadador salvador, de um salva-vidas E se não for possível, sufar ali um pouco perto de pessoas, não ir sozinho, tá bom? Ou sozinha Então assim, geralmente as pessoas não estão começando Chega na praia, vê pessoas e entra tipo na frente das pessoas Só que o mar galera, tem corrente, o que eu reparei quando eu tava ali pra começar a gravar o vídeo né Tava ali olhando pra me orientar ali pro que eu vou falar pra vocês Eu percebi que tem uma corrente pra cá, nessa direção né Então, se você entrar ali, você vai acabar que você vai ficar furando muito tempo, muito tempo E vai ficar na zona de arrebentação né, que é na zona de impacto, na zona que você tem que ficar furando muita onda Durante muito tempo e isso muitas vezes é desgastante pra quem tá começando Legal porque você vai ganhar condicionamento, então não deixa de ser bom né Mas a ideia é que a gente cada vez mais for aprimorando Vai ficando aí mais ciente do mar, mais ciente das correntes E fazendo uma estratégia ali melhor pra entrar no mar, gastando menos energia possível Então, o crau está ali, eu vou entrar aqui, que tá muito mais fácil de entrar Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na frente, né Vou entrar até remar um pouquinho a favor da corrente pra lá, né Pra entrar mais facilmente e depois, quando eu estiver lá dentro, lá no outside Eu vou remar pro crau de você falar ali mais pertinho deles, tá certo? Ó, e lembrar que tem um vídeo aqui de furada, de como furar onda Que é o que eu fiz na piscina Então, tem ali dicas importantes, quase que um passo a passo, né Chega a ser um passo a passo de como furar onda Que esse vídeo vai ajudar também bastante vocês Então, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo Tá aqui embaixo ou aqui também em cima Ou então eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá bom? Uma dessas opções Na descrição vai ter a certeza, tá certo? Então, vamos lá Eu vou entrar aqui na frente, deixar a corrente me levar Aqui, mesmo na frente aqui, tem uma corrente de retorno Corrente de retorno é uma ferramenta, pode ser ruim pra quem não sabe usar, né Porque até chega a ser perigoso Mas pra galera que pega onda, a gente chama até de canal Corrente de retorno, pra quem pega onda, chama canal, tá? Então, a gente usa o canal aí pra entrar mais facilmente Porque geralmente é o lugar que tem uma corrente puxando Então, a gente não quebra muita onda nessa zona Então, como a gente quer entrar no mais A gente usa a corrente de retorno E depois a gente vira pro ladinho Pra ir pra essa seção que tem onda, tá? É, deixa eu saber, tá bom? Então, vamos lá Vou botar aqui o lixo e vou entrar Olha galera, lembrar que é o Onda Bela Shop, tem uns adesivos aqui do canal Tem roupa, tem um monte de coisa E você aí tá apoiando aqui o canal, tá bom? Então, aqui na descrição também tem os produtos do Onda Bela Shop Tanto no Brasil, quanto na Europa, tá bem? Bora Vou botar aqui pra ver Olha Ó, uma dica legal aí pra quem tá aprendendo Geralmente a galera anda de costas assim, né? Pra entrar no mar É... Uma dica legal é quando vocês forem andar com o pé de pato Deixa eu passar ação de aqui pra mostrar Vocês andam assim, ó Do calcanhar Faz assim, do calcanhar E depois pisa na parte que tem da nadadeira, né? Então, calcanhar, nadadeira Calcanhar, nadadeira Isso vai fazer que vocês andem com mais facilidade Por exemplo, quando eu tô andando de tênis Eu tenho a mania de chutar as coisas Eu saio chutando Então se eu fizer isso com um pai de fato Como eu ando, né? Chutando Você vai acabar que vai cair Vai ser mais complicado pra andar Então... Você quer andar de frente aí Calcanhar E a parte da frente Essa dica é legal, hein? Bora Vou entrar aqui agora Ó, eu tô remando levemente de lado Porque tá... Se eu fosse reto eu iria assim Eu tô indo mais assim Pra pegar a corrente Ó Não dá pra pegar a corrente Eu tô indo mais assim Não dá pra pegar a corrente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achei que eu ia entrar sem furar nenhuma onda Eu tava quase entrando Eu tava bem na corrente Mas é um setinho e Fui furar Mas ó Uma coisa importante Quando eu chego aqui Mas aqui pra entrar tinha uma corrente Diferente Tava levemente puxando pra cá Porque Eu tô cansada galera Porque Tava no Brasil agora Tô aqui em Portugal E a água é muito fria Então Ainda mais que eu boto esse suporte na boca Pra filmar Então Fica Meu furar Tipo Ainda que eu espero Assim que eu entro no mar aqui E me dá um Dois de cabeça Mas enfim É Tinha diferença de corrente Então A grande Sacada Pra você entrar E não sofrer muito É você usar a corrente a seu favor Então Uma dica importante Nunca Não vou dizer nunca Porque nunca se diz nunca Mas Quase nunca É Remar contra a corrente Sempre usar a corrente ao seu favor Então Entender sobre o mar É muito importante Pra quem tá pegando onda Tipo Na verdade É Se ele ser Uma grande parte Talvez a maior parte Do seu conhecimento Você tem que saber É sobre o mar Sobre A praia Se tá surfando Sobre corrente Então Dá a presença aí Isso é muito importante Tá bom E assim Toda praia Ela tem Vai ter corrente de retorno Então Saber identificar também as correntes Super importante Outra dica Antes de gravar esse vídeo Eu fiquei ali Olhando O mar Pra onde que eu ia Furar menos E eu tô falando assim De corrente Tudo isso Porque Furar A onda Galera Acha que é muita Força E Condicionamento E não deixa de ter condicionamento E um pouco de força também Mas é muita estratégia Porque Na verdade Quem pega a onda Há bastante tempo Usa essas estratégias Do mar Pra furar menos Possível Então Uma dica aí Sobre furada Furada mesmo Quando a gente vai furar Uma coisa que A galera Quando tá começando Tem uma tendência a fazer Que não é tão legal Que acha que é força É pegar a prancha E como se fosse uma Uma chapa Assim Tentar empurrar ela pra baixo E a ideia É você Pegar um lado Que você tenha Mais facilidade E tipo Cortando a água Então Vou ver se eu consigo Filmar aqui pra você aí Em vez de você Empurrar a prancha Com uma chapa Pra baixo O grande lance É você pegar um lado No caso Que você tá lá Por exemplo Pra esquerda E Empurrar ele primeiro E depois Você vai empurrando O direto Vai tipo Como se fosse Cortando a água Para os furados Tá bom Peraí que eu vou Remapelar Que eu vou estar falando Aqui Vou dar uma rematinha Mais forte aqui agora Tá Peraí Uh Tentando sair da corrente ali Corrente forte pra cá Tomar um pouco mais Estrelado Porque eu pego Um pouquinho Também Mas vamos ver que eu tô Falando 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 E Pegar a onda E ó A remada Também é uma Pra ter muito força Estrela De furar Porque Só tem A remada É um fator Muito grande Pra Na hora de furar Tá bom Então Voltando Continuando Peraí Galera Eu tenho que dar uma cuspida em vocês Vai lá Muita gente rema só com o pé de pato O que eu tô fazendo aqui agora O pessoal direto remando com o pé de pato E ó Lembrar que remar com o pé de pato O pé de pato sempre tem que fazer na água Tá bom Não assim ó Tinta errado Assim ó Tipo chutando A água Então Se você tem a tendência a remar Só com o pé de pato Apurada Muitas vezes você precisa Dar uma remada forte Pra você passar por debaixo da onda Então É interessante a gente estar sempre também remando com o braço É uma tendência muito ruim que a galera do bodyboard tem Tá aprendendo É ficar aí remando só com o pé de pato Tá bom? Então pra provar isso eu vou remar com o braço agora Vou ter que ficar sem falar com vocês Peraí Peraí Olha galera O Brunão O Brunão é o pastor Aqui de Portugal Tá aí Faz as imagens com o GoPro também Dinago A gente tá com a carinha aqui Galera Se quiser fazer foto em Portugal Como é que é? Calma Tamo junto Chama no site Galatinho em foto Galatinho em foto Galatinho em foto Eu mesmo Boa Ó Direitinho Peraí Tô aqui dando dicas de furada Vamos furar a onda O Felipe O Felipe Pega amarelinha Ó Ó Ó Ó Acho que ele tá bom Agora vamos furar Olha galera, eu não consigo dar muita dica aqui quando eu estiver furando Vai ser nesse canal que eu falo pra vocês, tá bom? Vou furar aqui agora Daqui a pouco eu dou mais dica da furada Vou furar aqui Vou furar aqui Vou furar aqui Vou furar aqui Estou de volta Olha galera Uma coisa importante Se vocês repararam aí na filmagem A maior parte do tempo que eu estou indo do inside para o outside O inside é lá embaixo Na verinha E o outside a gente fala aqui dentro Dentro do mar Então a maior parte que eu venho de lá para cá Eu estou remando com os oito braços É super importante a gente ter uma noção dessa remada Mas a galera rema com os dois braços muito para trás da prática No bodyboard Diferente do corpo que só existe uma remada No bodyboard a gente tem basicamente quatro remadas Remada só com pé de pato é uma Remada só com braço é duas Remada com pé de pato e um braço Porque a remada é dois por um é outra E remada com dois braços e as pernas é outra Então aí quatro remadas Então essas remadas existem em posições diferentes na prancha E quando a gente está remando só com o braço para entrar A gente tem que chegar um pouquinho mais para frente Tá? E para a gente no surfe No surfe tem uma posição soita e vai Então até para você aí que está treinando bodyboard com a galera do surf É meio furada que você vai começar a ter um monte de bichos E um monte de maneiras de agir no mar que não são funcionais do bodyboard Tá bom? É uma dica aí E ó Então assim Quando eu estava entrando lá eu estava remando só com o braço para furar Que é tipo a remada que dá mais power e você tem mais mobilidade na hora de furar Então se você está aprendendo a furar O que eu falei naquela hora ali também antes Que furar também é remar Então se você está só furando onda ali você não vai entrar no mar Então a ideia de usar furada é para você entrar no mar O objetivo é você furar é para você conseguir entrar Então a melhor remada para fazer aquele no percurso do inside lá da beirinha Do outside é a remada com o braço Então eu vejo muito de mim que está prendendo Fica remando ali para furar com o pé de pato Então você vai gastar muito tempo ali e muito esforço É muito tempo na zona de impacto Eita, peraí Tá aqui Ah, falamos com vocês, perdi a onda Mas é, então vai gastar muito tempo ali com o remando no pé de pato E não vai, como eu falei O objetivo da furada é a gente entrar no mar Que é óbvio para a gente Então se você fica ali remando só com o pé de pato assim Para entrar e sentindo furar Isso já é ruim porque você está tendo menos power E outra coisa É, quando a gente está remando com o braço A gente está numa melhor posição para furar Você imagina, se eu estou aqui né Remando do pé de pato Remando do pé de pato você fica mais para trás da praça Parece uma boa Hum, peraí Achei que era boa Não era boa não Então, voltando aqui, recapitulando A gente fica remando só com o pé de pato Não é? Será que eu... Eu uso dois... Dois lichos que é um Para o bodyboard e o outro para o GoPro Então se você fica remando só com o pé de pato Aqui ó Eu estou mais para trás da praça Não é? A remada do pé de pato você fica mais para trás da praça Então nada, se eu for curar Você tem que ir para frente e para trás da praça Então quando eu estou remando aqui ó Que aqui é a remada do... Que fosse o braço Não é muito acusando aí o GoPro Mas como se fosse Gente, achei que era um bolo Não é bom? É... Estou remando só com o braço aqui Com os dois braços, né No caso estou segurando a GoPro Então estou remando com os braços aqui Estou segurando a GoPro Se você vai se remando com os dois braços na hora de furar ó É porque se eu estou aqui Eu vou empurrar a prancha Entendeu? Então a prancha vai estar um tanto dentro da água Também a remada do... A remada do bodyboard Com o braço A prancha fica aí encerrada na água Tá bom? Então é isso aí Por isso também que Remar com o braço É muito mais funcional Na hora que a gente está entrando E basicamente A remada do pé de pato é mais a remada distância Não é? Por isso que eu... Que... Eu acho que é super importante a gente estar Mesmo quando estiver aqui dentro Remando com o braço Você está ganhando condicionamento bem de braço Porque a galera fica... Você está remada do pé de pato? É... Se não estiver dando muito a ver É mais uma remada de descanso Tá? Então você não está ganhando muito condicionamento Tá daí? Hum... Oh... Eu achei que ia ser uma boa Oh... E lembra aí galera Que não é espírito que se inscreve no canal E se você está até aqui Eu acho que esse é minuto Eu acho que eu sabia que é alguma coisinha Se eu não consigo ver daqui direito Pra furar Então... Isso numa vinda de quadrinho Side pro side Não é tão funcional Você vai ter que estar sempre fazendo esse movimento aqui E... Bom... É... Eu, na minha opinião É mais gigante Oh... Pera aí Eu vou pra caralho essa Um... É... Fão Um... 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 Um...accordil eu teuriga containers? Olha galera, lembrei de outro dica aqui, vamos dar uma muda, tem gente que faz, tem gente que não faz, eu faço, tá? Quando eu vou furar, aqui embaixo tá com muita areia, mas eu faço hoje não, aqui embaixo Mas quando a água tá mais clarinha, eu sempre faço, na hora que eu vou furar, vocês voltarem aí alguma dessas ondas ou verem outros vídeos aqui do canal Vocês vão ver que quando a gente fura, a imagem que vê dentro da água, são tipo bolhas, né? Então, vocês vendo, vocês conseguirem usar esses espaços das bolhas pra subir e tá rindo pra caramba Porque o que acontece? Quando você pega um mão um tanto mais power, vai ser fura Essa bolha, às vezes, ela te empurra pra baixo Ou te leva mais pra fora Peraí Apesar de eu pegar até nessa onda aí um pouquinho Mas é assim, né? Mas enfim, quando você pega Uma bolha dessa que pega Ela tem uma tendência de te botar pra fora de novo Ou então te empurrar pra baixo Mas tem gente que fica com um pouco de agonia Talvez fica muito lá embaixo Então, quando você usa esses espaços da bolha Você consegue passar mais a onda, né? Como eu falei, o objetivo da furada é você passar a onda por baixo Então, essa dica aí do olho aberto Procurando aí o espaço das bolhas É importante também, tá bom? É, dicasinha boa essa, hein? Vê se eu pego mais uma E eu acho que eu já dei algumas dicas legais Eu vou lembrando também dicas Vai acontecendo coisa e eu vou Fica aí Isso tem que passar legal também, né? E se, ó, se você está assistindo um vídeo até aqui Que eu não terminei de falar Bota aqui embaixo Que eu fico contenciando a galera Falar Ah, Bela, eu fiquei até um minuto e tal E... E deixa aqui no comentário pra você ficar feliz, tá bom? Dá a experiência de se inscrever Que é a sala radon E se já sabe E lembrar aí dos Produtos do Onda Bela Shop Que são os produtos legais, tá? Bom, vou tentar pegar uma Pra sair É... E acho que eu já dei umas dicas legais Se tiver alguma dúvida Bota aqui também no comentário, galera Que eu... Às vezes... É... Se tem umas dúvidas assim Mais específicas Se eu consigo vir aqui também pra... Outro vídeo Que vai também dar pra galera Eu fico feliz, tá bom? Eu só olhando me direto com o lado Vê se não é onda E, ó... A galera que não... Tava nem pouca sem ver aqui os vídeos do canal E esse vídeo aparecer pra vocês É porque é de quarentena E tem uns vídeos aqui que eu coloquei De casa, né? Falam uns coisas assim Legais sobre o bodyboard O que você quiser Uuuu... É... Oi galera, espero que vocês tenham curtido Galera em Malta Tô aqui em Portugalzinho Lindo, gostoso, que eu adoro E logo mais vão ter novos vídeos O próximo vídeo vai ser o último vídeo lá do Brasil Hoje eu vou querer ver um vídeo super E uns vídeos super subos Se não tem mais coisas aí iradas Como eu falei Se tiver alguma dúvida Alguma ideia de vídeo, de dicas Deixa aqui embaixo também Que eu vou ficar feliz em saber Lembrar que tamo junto aí Até a próxima E logo mais tô de volta, tá bom? Viu? Beijo!